É isso aí galera, prazer, o Lucas aqui, né, técnico autônomo, se inscreva no meu canal, ative o sininho, sparring de ruim, é isso aí. Tô aqui com FS40, né, Arno Versatile Coluna, vou mostrar um pouquinho pra uma pedida, né, mostrar um pouquinho do motor dele, né. O meu tá com ruidinho, bem nas engrenagens aqui, ó, ruidinho, parece que tá com areia, alguma coisa, eu tenho que fazer uma limpeza novamente, né, pra ver o que que houve. Eu usei ele bastante até no verão, ali na sala, então vou ver o que que houve. Ele tá bem desgastado com o tempo, assim, a grade dele tá bem já amarelada, né, é um modelo bem antigo no caso, mas tá bom, tá bom, tá bem forte, tem 120 watts de potência, vou desmontar ele aqui ligeirinho pra vocês ver o motor em si, né. É isso aí, desmontei ele aqui, ó, esse mancal tá com um pouco de plástico, porque eu não tenho outro mancal, igual a esse da Arno, né, só tem um mancal sobrando ali, só que é do NV32, então o encaixe dele aqui, ó, acho que ele é difícil de adaptar, porque é um, é um, é um, o eixo do motor é um pouquinho mais longo, né, o eixo de encaixe do motor é mais longo, o que eu tenho ali é muito curto. Enfim, é, esse motor ele meio que super aqueceu, né, eu achei ele já com o motor bem prejudicado, mas o importante é tá bom, tá bem, né, tá enferrujado, gente, enferrujou, e não tava assim quando eu achei. Eu não sei, esses motores são muito frágeis pra enferrujar, gente, olha só o jeito que ficou. Tá sujando até a mão, esse arrugem tá bem nítida, é, esse motor é brasileiro, né, é o redondinho, normalmente esse motor, cara, são bem potentes, cara, até os usados em ventiladores de 30cm, quem usou mais aqui no Brasil foi a Arno, né, esses motores assim. A única, até, né, mas eles são bem fortes, cara, são bem fortes e bem bom. O meu tá fazendo um ruidinho, ó, e faz um ruidinho até agora não sei porquê. Eu tinha já feito a manutenção nele, ó, logo que eu achei, né, mas voltou a fazer esse ruído de novo. Tô vendo que eu vou ter que trocar os mancais mesmo. Assim que eu achar alguns, eu já troco. Mas ele é bem bom, bem bom. Uma coisinha aqui é pra ressaltar, é cobre, tá, gente, pelo amor de Deus. Tem cliente achando, cliente meu achando que isso aqui já era feito com alumínio, não, ó. É cobre, gente, é cobre. Olha o brilho, gente, que coisa linda. Mas é cobre, é cobre. É cobre mais durável, né, isso aqui pode cair, ó, pode molhar, pode que não vai se partir tão fácil, não. Enfim, só ressaltando aqui, né, gente. Ó, pra quem queria saber como é que é o motor dele, o motor dele é assim. Ó, o motorzinho dele, aqui, ó. O motor do meu, lembrando que o motor do meu tá enferrujando, cara, eu não sei o que que houve, sendo que aqui em casa não tem umidade, principalmente na minha sala, e ele fica na minha sala e o enferrujou. Ó, vou mostrar bem pra vocês aí, porque eu tenho flash, né, pra vocês verem bem, mentira. Alguns perguntam por que que eles vêm com tanta graxa. Isso aqui é bom justamente pra impedir as vezes esse barulhinho, ó. Não vai mostrar muito, mas ele faz um barulhinho tipo como se fosse terra ali, né, nas engrenagens. Isso é bom, porque ele deixa as engrenagens bem úmidas, digamos, né, pode falar bem úmidas, assim, nada raspando uma na outra. E é isso aí, eu vou botar a hélice nele de gelinho pra vocês verem a potência dele, que é muito boa. É isso aí, galera, vou dar uma parinha pra vocês, como é que ele é, ó. A potência dele é muito forte. Tá no máximo, galera. A potência. Tá no máximo. Muito forte. Agora tá no mínimo. Ele é muito bom, gente, muito bom. Aí eu reforço, quem tem, guarde o seu, né, guarde, porque a gente não tá sem jogar fora, não. Ó, eu vou mostrar pra vocês também, ó. Tem gente tentando adaptar também, quando estraga essas engrenagenszinhas aqui, que eu acho bem difícil de estragar, mas uma hora tem algumas que dão a pau, não adianta. É... tenta adaptar aquelas engrenagens de estator quadrado, né, de motor quadrado. Não dá, gente. Esse motor, ele é uma mecânica muito diferente, muito diferente mesmo, né. Tem uma... tem a Mallory, antigamente, ela usava um motor parecido com esse, só que o motor ainda assim, era redondinho, mas era maior ainda, mais largo. E aqui, a pecinha de oscilação era bem menor que essa. Também não dá, gente. Tem que ser realmente essa pecinha aqui, ó. Tem que ser a original do motor mesmo. Aqui, vocês podem adaptar tanto peça dos anos de 30, antigo, quanto as de 40, enfim. Os dois usavam a mesma pecinha, assim, o mesmo tamanho, entendeu? Então, é... essa peça, assim, tanto de 30 quanto de 40, pode adaptar tranquilo. Principalmente essa peça aqui, ó. Essa peça que segura toda a engrenagem. Então, é isso aí, galera. Só mostrando bem, né, o motor aqui pra vocês, o funcionamento dele, né. Eu juro pra vocês, gente, eu não sei porque que ferrujou tanto. Os mancais dele estavam bem mais limpos, não estavam tanto ferrujados, assim. Mas isso acontece, né, gente. Eu vou ver se eu consigo comprar um... Alguns mancais usados que estejam bons. Ó. A hélice dele é bem envergada, ó. Aí, muitos perguntam também por que que tem essa espiral atrás. Isso aqui seria, no caso, uma segunda hélice. Eu que trabalhei autorizado, a gente chamava de cooler, né. O cooler da hélice. Por quê? Porque ela serve pra ventilar o motor, né. Fazer um trabalho que a hélice não tem como fazer, né. Devido ao eixo da própria hélice. Então, esse aqui é uma espiralzinha bem externa, assim, ó. Quase rente ao motor pra poder ventilar. Pra poder, tipo... Essa espiralzinha, vamos falar em termos normais. Essa espiralzinha aqui faz o mesmo vento que a hélice. Só que em tamanho menor. Pra realmente ventilar só o motor, né. Porque a hélice já faz a vazão normal do ventilador pra sair vento, né. Essa aqui não. Essa aqui faz a ventilação pro motor. E é isso aí, gente. Isso aí. Só mostrando pra vocês mesmo o motor dele, né. Não dá nem mais pra ver o ano de fabricação, gente. Tá, acho que tá aí por aqui, ó. Mas acontece, acontece. Enferrojou um... Só dá pra ver 0,4. Mas acontece. É isso aí. Ele tá sem o fusível. O fusível eu tirei, né. Recoloquei outro. Só que o fusível desse motor aqui, ele fica bem ali dentro. Bem encostadinho ali dentro. Então... Não vai dar pra mostrar pra vocês, mas... É isso aí. Pra quem queria ver o motor dele, ó. É bonitão. Motor parrudo. Bem bruto. Né. Bem potente. Com cobre, graças a Deus. Então é isso aí, galera. Ele tá meio sujinho, né. Usei ele bastante até. Dá pra ver se ele não ia dar PT de novo. Mas agora deu só um... Tá voltando só com um ruidinho, assim. Pra estar com areia nos eixos. Lembrando uma coisinha também. Tem gente que perguntou se ventilador de mesa, assim, coluna, que não seja comercial, usa... Na verdade, vamos falar bem específico, ficar bem pra entender. Ventiladores de marca Mundial, Mallory, Arno, é... Quase oitas. Vinte sol. Não usam rolamentos. Entendeu? Nos modelos pequenos, assim, de mesa. Né. De mesa, tipo, até quarenta centímetros, não usa rolamento. Tá. Agora, os da ventilação de sessenta pra cima, usa, né. Agora, os da Arno, Mundial, Mallory, Britânia, Filco, não usa rolamento, gente. Não usa. Agora, a Britânia tem um único modelo que usa rolamento, que é um fabricado pela Lorencid. Né. Um de 160 watts de parede. Né. É o único da Britânia que usa rolamento. O resto, os ventiladores, é tudo puxa. Tá, gente. E é isso aí. Só pra mostrar pra vocês o motor mesmo, né. Lembrando, o ventilador Arno Versace. O meu é o 3 em 1, mas eu achei ele só na versão coluna. Acho que o antigo dono dele botou os outros suportes dele fora. É. É isso aí. FS40. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem que eu mostre mais alguma coisa, é só pedir, galera. Só pedir. É isso aí. Uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia. Dependendo de quem, qual horário eu estiver vendo o vídeo, né. É isso aí. Valeu.